Abertura Coneo Toca no bloqueio, Natinha salva Macris Mayra de Canhota, cobertura da Rangel Maria Alejandra para Coneo Defesa da Lana E a bola fica na quadra brasileira Match point para Colômbia Numa vitória Macris, atrás com Loret Miguel Vinha, é muito bom São Paulo Francesco Vinha, Macris Vinha, Maira duro Vinha, F Weiss Vinha, Romer Rogers Aquinas Vinha Vinha Algo In Halo Inhalo Valoraine Vinha Vinha Ah! E é o primeiro gol. E é o outro gol. E é o outro gol. É o outro gol. É o outro gol. Saque da Tepe. Em cima da Nadinha. Macri de Manchete levantou. Lorene na Pipe. Meio fundo. Contra-ataque dos Estados Unidos. Que pancada. Lana defendeu. Vamos lá, Mayra. Bola para a quadra americana. Tem levantamento. Bola na ponta. Com bloqueio dupla em cima. O bloqueio chegou do Brasil. Agora inversão para a Pipe no meio. Vamos lá. Macri. Para a Lara. Porta no chão. A Lara. Olha. Está se firmando a Lara aí. Como uma das principais jogadores. Recepção da Martínez. Na mão da Maria Alejandra. Jogadinha com a Coneu. Agora não funcionou. Lorene na saída de rede. Defesa da Martínez. Maria Alejandra para a Segovia. Bate no bloqueio brasileiro. Gomes chega. Indecisão colombiana. Segovia larga. Lorene cobre. Vambora Brasil. Paulo empurra. Defesa agora da Maria Alejandra. Vem Coneu na entrada de rede. Tem bloqueio para cima dela. Gomes põe para o alto. Maria Alejandra na pipe para Martínez. Defesa da Macri. Natinha levanta de manchete. Lorene do jeito que deu. Cobertura da Segovia. Martínez vem do fundo na diagonal. Outra defesa da Macri. Lorene na saída de rede. Tem bloqueio para cima dela. Voltou no pé. Ainda vai sair com a mão inchada do ginásio. Amanda Coneu. Capitão e armadura do equipe. Para que saca. O que é o que é o que é dito. Daja. Para Martínez que vai sair por atrás. Tambor no meio. E o que é 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 o que é. Maíra! Usura. Vizinho. Ataquei. Colaborei. Variado. Vizinho. 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 Maraida. Cintan. Aguanta. Aguanta. Padreza. Rapala. Ana. Trique. Vizinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Breno. Vamos lá.